O Conselho Europeu tem uma questão essencial em cima da mesa, que é a apreciação da recomendação da Comissão Europeia para a atribuição do Estatuto de Candidato à Ucrânia e à Moldova. Nós já procedemos na sexta-feira passada à audição de todos os grupos parlamentares e, tendo em conta a apreciação feita pela Comissão Europeia, Portugal entende dever acompanhar a recomendação da Comissão Europeia. Isto dito, é fundamental que todos tenham consciência que a atribuição deste Estatuto não pode ser feita com reserva mental, nem pode ser feita naquela expectativa de que é mais um país candidato. Sempre que a União Europeia fez isto, gerou falsas expectativas, frustrações, que tiveram um efeito ricochete muito grande na perspectiva europeia de todos esses Estados e na relação desses Estados com a União Europeia. Sendo para levar a sério, significa isto que a União Europeia tem que assumir simultaneamente a consciência que é preciso iniciar uma reflexão sobre a arquitetura institucional e sobre a arquitetura orçamental da União Europeia. Se não o fizer, dificilmente poderá cumprir aquilo que é a expectativa legítima que desenvolve nos países a quem agora atribui o Estatuto de Candidato. Por outro lado, a atribuição do Estatuto de Candidato tem naturalmente um efeito político importante, mas não tem consequências imediatas. Significa isto que não pode ser uma forma do que a União Europeia lavar a sua consciência quando há responsabilidades concretas e imediatas que tem, no apoio financeiro, no apoio militar e no apoio humanitário à Ucrânia. Significa isto, portanto, em primeiro lugar, apoiar a recomendação da Comissão Europeia, em segundo lugar, entender que simultaneamente a União tem que fazer uma reflexão sobre a sua arquitetura institucional e orçamental e, em terceiro lugar, que a União não se pode desobrigar do que é fundamental, urgente, que é o apoio imediato e concreto à Ucrânia do ponto de vista financeiro, do ponto de vista militar e do ponto de vista humanitário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.